Sagitário, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Você vai conhecer pessoas interessantes. Há algo inesperado no ar. Você estará vulnerável a dedicar tempo para assuntos domésticos básicos. Você estará em forma razoável, especialmente fisicamente. Humor. Uma mudança de vida vai se tornar materialmente possível hoje. Certifique-se de analisar a situação antes de avançar. Amor. Suas relações vão se consolidar e se tornar mais apaixonadas. Em alguns casos, uma reconciliação pode acontecer. A imprecisão e a incerteza de sua vida amorosa estão desaparecendo de sua vida. Você vai saber para onde ir. Dinheiro. Você tem os meios para se lançar energicamente nas tarefas que surgirem nesta segunda-feira. Não hesite em pedir ajuda. Trabalho. É hora de estabelecer novos contatos ou de tentar desenvolver ou tirar o máximo proveito de seus clientes. Tenha um bom dia, Sagitário. Até amanhã. Tchau. Tchau.